A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS TE COLOCAR NA FOUGUEIRA? EU IA ADORAR FAZER ISSO TENHO NOTÍCIAS BOAS E RUINHAS TÁ BOM NA BOA É QUE VAMOS FAZER UM BOLO PRA BARRY WHITE DAS SUPERGATAS? É, VAMOS HOMENAGEÁ-LA A NOTÍCIA RUINHAS É QUE É PRA AMANHÃ ENTÃO VAMOS AH, EU ACABEI DE ME LEMBRAR VAMOS HOMENAGEAR BARRY WHITE AMANHÃ VAMOS PEDIR UM BOLO A OUTRA PART DA NOTÍCIA RUINHAS É QUE É UMA RÉPLICA EM TAMANHO REAL TÁ, TUDO BEM RALPH ELA SÓ TEM UM METRO E MEI É, ELA É PECENA PELO MENOS NÃO TEM UM E NOVENTO NORMALMENTE PRA UM BOLO EM TAMANHO REAL EU PEÇO NO MINIMO QUATRO DIAS MAS EU SÓ TINHA UM TIPO AMANHÃ CEDO PRA PODER MONTAR ARMAÇÃO PENSAR EM TUDO, ENTENDE? PASSAR UM TEMPO MONTANDO E FAZER TUDO CERTINHO NORMALMENTE QUATRO DIAS LEVA MAIS QUE UM DIA PRA FAZER UM BOLO RÉPLICA DE ALGUÉM TÁ BOM, CÊ QUER LIGAR PRA ELES E FALAR BARRY WHITE NÃO VAMOS FAZER ERA PRA BARRY WHITE COMO É QUE EU NÃO IA FAZER? VOCÊ VAI CUIDAR DA CABEÇA A GENTE CUIDA DO CORPO, VESTIDO, TUDO MAIS E VOCÊ PODE MONTAR A ESTRUTURA BASICAMENTE A PARTE DIFÍCIL DESSE BOLO É O PRÓPRIO BOLO PORQUE NÃO TEM NADA FÁCIL NESSE BOLO E ÍAMOS TRABALHAR ATÉ TERMINAR GOSTANDO OU NÃO É, ACHO QUE A NOITE VAI SER LONGA BOLO DE BARRY WHITE EM TAMÃO REAL O BOLO É MAIS FÁCIL IMAGINAR DO QUE FAZER MAS SE TRABALHÁSSEMOS JUNTOS, CADA UM FAZENDO SUA PARTE IRIAMOS TERMINAR DEPOIS DA ESTRUTURA, ERA HORA DE MONTAR O CORPO E MOLDAR O BOLO VAMOS COMEÇAR COM OS QUADRADOS EM BAIXO PRA MIM, TÁ BELEZA TÁ LEGAL, PODE PEGAR OS REDONDOS MAIORES DOZE DE CHOCOLATE E UM DE CREME QUE EU QUERO TRÊS CONTEROIDOS EU VÃO GUARDAR 10 KILOS E FÁCILO BOLO DE BARRY WHITE QUINZE HORAS PARA ENTREGA ATÉ AGORA, BARRY WHITE, VOCÊ PARECEU ROBIN WILLIAMS, LU CASTELLO, MICHAEL E KIRK DOUGLAS QUANDO É QUE VOCÊ VAI PARECER BARRY WHITE? TÁ LEGAL? FALTA MUITO AÍ, RALT AH NÃO, JÁ TERMINEI VOCÊ É BEM RÁPIDO ISSO É UM SOFRIMENTO ESTOU FRUSTRADO PRA UMA ESCULTURA COMO ESSA, UMA RÉPLICA EM TAMANHO REAL LEVA 12 HORAS NO MÍNIMO FAZER ESCULTURA EM TAMANHO REAL NÃO É NADA FÁCIL TEM MUITO DETALHE, TOMA BASTANTE TEMPO É REALMENTE UMA COISA QUE DEMORA MUITO PRA FAZER TÁ LEGAL, TÁ LEVANTE OS BRAÇOS TÁ LEGAL, TÁ LEVANTE OS BRAÇOS TÁ LEGAL, TÁ LEGAL, OBRIGADO TÁ NÓS NÃO TÍHAMOS AS MEDIDAS EXATAS DA BETTY WHITE ALI ENTÃO SÓ HAVIA UMA COISA A FAZER PEDIR AJUDA PRAS MENINAS DA DECORAÇÃO A BETTY TÁ BEM CURVILÍNEA ELA VAI PARECER UMA DIVA SEXY VAMOS VER COMO OS BRAÇOS VÃO FICAR ALÔ? NÃO É AMOR, TÁ FAZENDO O QUE? EU TÔ ESCULPINDO O CORPO DA BETTY WHITE PRECISO TERMINAR ISSO DEVO CHEGAR TARDE EM CASA, TÁ? TÁ BOM, TE AMO, TCHAU A PROTESCE ACHO QUE JÁ TÁ LEGAL O RALPH, PODE POR A CABEÇA SÓ PRA TER UMA NOÇÃO DA PROPORÇÃO ANTES DE... A PROPORÇÃO É MUITO IMPORTANTE NU BOLO DE TAMANHO REAL FICOU MUITO BAXO, CADA FICOU MUITO BAXO PORQUE OS OMBROS ESTÃO AQUI O MAIOR DESAFIO É QUE precisa FICAR anatomicamente correto. E não é fácil. Depois de colocar o pescoço, ficou muito espaço entre o peito e a cabeça. Tá legal. Danny, tem mais bolo aí, não é? Vamos ter que levantar e colocar bolo por baixo. Vamos levantar e aí alguém vai chegar com duas tábuas por baixo. Por baixo, uma tábua por baixo, os apoios por cima e a outra tábua fica em cima dos apoios. Vamos cobrir o cano todo. Aí então nós tivemos que levantar o bolo todo para ficar com a proporção certa e bonita. Precisava daquele espaço a mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí